Seguinte com a gente É minha gira Minha é pra morro pilão Eu é, eu é A infinita imense não Posso, eu amarei Onde me falta justiça Que chão ou seja juiz Pra levar minha serra e resistência na matriz E na época é pra morro pilão Eu é, eu é A infinita imense não Posso, eu amarei Onde me falta justiça Que chão ou seja juiz Pra lembrar que a serra e resistência na matriz Mãe, Oxu Eu amarei seu poder Nesse altar Meu governo é meu dia de ová É, ou se afeta minha aviação Com o meu manhã O sol responde seu louco É, eu a O meu feitiço Guardiã, caminho Saberam E eu anjo a sereia Mate todos os oris Quem veja a vitória não enxerga cicatriz Sobre os olhos Oxalá Verde e branco não é Gé Aceitei madureira Todo amor Do Rando Black Realizei se mete com a gente A minha escolha Para a tradição Aló 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 Você conhece bem o meu ilê Onde mora toda axé e os preceitos de Olorú Encebe as ordens de Olorú no marê Que coberta o banheiro Tem bastia de estudo Irmão de outro ânimo O pai é maior, mais jovens orixás Quando a flecha acerta a paz É o chozinho quem atira Só que o velho acordou Baixou na gira, vem giradilha do dor É a minha gira É a minha gira que na época do filão Eu errei As meninas nem se não, eu chumarei Onde vem falta a justiça Que chegou, seja juiz Pra lembrar que a série é resistência na paz Que na época do filão Eu errei As meninas nem se não, eu chumarei Onde vem falta a justiça Que chegou, seja juiz Pra lembrar que a série é resistência na paz Malho, 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 malho Galendo seu poder nesse altar Meu poder, meu dia de Obá É, doce a feta minha adiação Malho, 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 malho Enxerga a cicatriz Sobre os olhos do xalá Verde e branco no angé Assim tem madureira Todo o amor do candomblé Au 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 choroyle Au 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 choroyle A tabaque pra laver É xirei pra orixá Pela fé que atravessa A gerbata do oceano Respeite o império cegano Au au choroyle Au 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 choroyle A tabaque pra laver É xirei pra orixá Pela fé que atravessa A gerbata do oceano Respeite o império cerrano Você conhece bem meu ilê Onde mora todo axé E os preceitos de Oloru Encerca as ordens de Olô do Marê Igual é do naedo Tem bastia de Exu Irmão de Ubu Meu pai maior Major dos orixás Quando a flecha acerta a paz É oxos e quem atira Sabe o velho atorou Baixou na gira Canjiradirar gogô É minha gira Ir na época no vilão Eu, 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 eu A infinita imensinão Ocho Onde me falta justiça Que chegou a ser juiz Pra lembrar que a séria é resistência na matriz Que na época do vilão, eu errei A infinita nem se não, Oxo, parei Quando me falta a justiça, que chegou até a juiz Pra lembrar que a séria é resistência na matriz Mãe Oxo, reclame seu poder nesse altar Meu poder reveria te adivar É doce a preta, minha adiação Com teu manhã O sol não esclareceu, ou não é né Eu amo, meu feitiço guardiã Caminho nos cabelos de nanã Iemanjá, sereia, mate todos os doutores Quem veja a vitória não enxerga esse catriz Solta os olhos do xalá, que é o meu inteiro se ganha Assim que o patuleira, todo o amor do cantomblé Aua Oxo, roi-le, Aua Oxo, roi-le A tabaque pra laver, mexirei pra orixá Pela terra que atravessa a geofota do oceano Respeite o interno serrano Aua Oxo, roi-le, Aua Oxo, roi-le A tabaque pra laver, mexirei pra orixá Pela terra que atravessa a geofota do oceano Espeite o interno serrano Espeite o interno serrano Espeite o interno serrano